Toda a cidade flutua Lisboa folgar, não há mal que me arrefeça A rir e a cantar, cabeça no ar Eu hoje perco a cabeça Lisboa nasceu, pertinho do céu Toda embalada na fé Lavou-se no rio, ai, 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 menina Foi batizada na sã Já se fez mulher e hoje o que ela quer É trovar e dar ao pé Vaidosa eladina, ai, 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 menina Mas que linda que ela é Dizem que eu velhinha sou Há oito séculos nascida Nessa que eu não vou, por mim não passou Nem a morte, nem a vida Um paja e me fez um fado Um vale e me leu a sina Não ter namorado, nem dor, nem cuidado E ficar sempre menina Lisboa nasceu, pertinho do céu Toda embalada na fé Lavou-se no rio, ai, 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 menina Foi batizada na sã Já se fez mulher e hoje o que ela quer É trovar e dar ao pé Vaidosa eladina, ai, 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 menina Mas que linda que ela é Já se fez mulher e hoje o que ela quer É trovar e dar ao pé Vaidosa eladina, ai, 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 menina Mais que linda que ela é É trovar e dar ao pé É trovar e dar ao pé É trovar e dar ao pé